Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma questão comentada de legislação aduaneira da prova TTN 1997 para o candidato da área de aduana. Aqui é o professor Luiz Miranda para ajudá-lo na resolução. Lembrando que TTN é a antiga sigla para o atual cargo de analista tributário da Receita Federal. Vamos então à questão. A questão foi adaptada. A questão 79 falava sobre vistoria aduaneira, que é um procedimento que foi extinto. Então nós substituímos pela revisão aduaneira. Revisão aduaneira é o procedimento pelo qual a autoridade aduaneira, ou seja, uma questão do tipo positiva para cobrar do candidato conhecimento sobre o procedimento de revisão aduaneira. Ela verifica a mercadoria, identifica o importador, determina seu valor de classificação e constata o cumprimento de todas as obrigações fiscais e outras exigíveis em razão da importação? É isso que faz a revisão aduaneira? Não! O que faz aqui na alternativa A é o despacho aduaneiro, propriamente dito. A alternativa A está incorreta, não é uma revisão aduaneira. A alternativa E fala, verificar a ocorrência de avaria ou falta de mercadoria estrangeira e entrada no território aduaneiro, identifica o responsável e apura o crédito tributário dele exigível? Acabei de falar que não, né? Quando tu fez a introdução da questão. A letra E não é o gabarito. A letra B fala, processo de desembaraço aduaneiro de mercadoria procedente do exterior, seja ele importado a tido definitivo ou não, após verificar o recolhimento pelo importador e todos os tributos exigíveis na operação? Não é o gabarito. A letra B está incorreta. A letra D fala, de verificar todas as dependências e instalações dos armazéis e recintos destinados a seu depósito e guarda de mercadoria estrangeira contra a segurança fiscal para o fim do seu alfandegamento? Não! A revisão aduaneira não faz isso. Gabarito, amigos e amigas, a letra C. A revisão aduaneira é um procedimento que, após o desembaraço aduaneiro, reexamina o despacho aduaneiro com a finalidade de verificar a regularidade da importação quanto aos aspectos fiscais e outros, inclusive o cabimento do benefício fiscal aplicado. É o que está disposto, amigos e amigas, no artigo 638 do Decreto 6759. A revisão aduaneira é o ato pelo qual é apurada, após o desembaraço, a regularidade de pagamento dos impostos dos demais gravames devidos à Fazenda Nacional, a aplicação de benefício fiscal e da exatidão das informações prestadas pelo importador na declaração de importação ou pelo exportador na declaração de exportação. Portanto, amigos e amigas, gabarito, letra C de casa. Espero que vocês tenham acertado a questão. Se ficaram com alguma dúvida, mande um comentário que teremos o maior prazer em ajudar. Muito obrigado pela sua presença até o final. Um forte abraço e até o próximo vídeo.